O que é o seguinte, as rochas... É até legal da gente falar, né, que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. O que acontece com a bacia? Então, vamos explicar primeiro o que é isso, né? O que é esse sal aí, né? Cara, tem uma pergunta que eu fiz para o Sacani aqui sobre qualquer assunto que ele falou, não sei. Cara, eu estava pensando nisso agora, acho que não. Não, apareço. Não, nunca, nunca, velho. Falar sobre... Cara, vamos... Cara, pré-sal, astronomia, sal... Mas isso aí eu tenho que saber, né, cara? Isso aí é meu trabalho. Se eu não souber isso, eu estou... O vulcão, o vulcão... Olha lá, tem a imagem lá para a gente entender. Isso, essa imagem... Tem o oceano. Isso aí é muito legal. Camada pós-sal, pré... Camada de sal e pré-sal. Isso aí. Então, o que é que acontece? A costa brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante, que é esse corpo de sal aí que você está vendo, essa camada de sal. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio, tá? E isso é um período da geologia, um período da história geológica, aconteceu essa deposição desse sal aí, beleza? Só que antes... Ficou o oceano e ficou o sal? Isso. É, todas essas camadas aí que vão aparecendo... Só para entender, é parecido com o que eu vi lá no Atacama, que tem aqueles salários? Não sei se já viu. É aquilo lá, só que há 4 quilômetros de profundidade, 5 quilômetros de profundidade. Tem um lugar branquinho, branquinho, que é sal. É isso aí. Aquilo, falaram que tinha um oceano lá, secou. Então, é aquilo que ficou mais camada por cima. Exato. Que legal. Porque o que vai acontecendo? O oceano, ele vai retraindo durante a história da Terra, né? Que não tem 6 mil anos, só para a gente deixar claro. Isso é bom falar. O oceano, ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então, deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo, tá? O planeta Terra é dinâmico e vai acontecendo isso. Então, o que acontece? A gente tem, na história geológica, um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Micro-organismos. Esses micro-organismos, eles formaram um tipo de rocha, que é chamado de estromatólito. Esse é o nome que a gente dá para rocha. Então, sempre que tiver ito na palavra, é rocha. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estromato. O que é o estromato? O estromato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, é Recife de coral. O coral, ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Entendeu? Então, essa rocha, ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha, veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Ela surgiu antes na geologia. Porque se você olha essa figura, você vai falar, como assim é pré? Se ela está depois. Mas é na história geológica. Entendeu? Na geologia... Mas, peraí, quanto mais antigo, não tem que estar mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Então, vem primeiro a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas pós-sal. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, ele explorou petróleo ali na camada pós-sal. Tá, entendi. Então, todos os reservatórios da Bacia de Campos e tudo mais. Mas sabe uma história muito legal da Bacia de Campos? O primeiro poço da Bacia de Campos, se não me engano, em 78, uma coisa assim, ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Mas, na hora que estavam perfurando, eles encontraram uma camada muito mais fácil de perfurar. E aí, pararam ali e descobriram a grande reserva, que é a Bacia de Campos, depois a Bacia de Santos e tudo mais. E aí, foram para... Aí, todo mundo sempre falava, caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí, foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então, os geofísicos da Petrobras, os concursados, os petroleiros, eles trabalharam num método para enxergar o que está abaixo do sal. E isso é que é muito legal, cara. Porque é o seguinte, como que a gente descobre o petróleo? Vamos explicar para a galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali no mar. Eu passo um navio. Esse navio, ele puxa vários cabos. Nesse cabo, eu tenho sensores. Cabo atrás dele que está por dentro da água. É, ele fica a 2, 3 metros de profundidade. Você vem arrastando aquele monte de cabo. Esses cabos têm sensores. E nesses sensores, e além dos sensores, esse navio, ele leva uma bomba de ar. Isso não, uma bomba de ar. Então, ele explode essa bomba. Essa bomba causa uma bolha de ar. Essa bolha de ar vai viajando pela Terra. Aí, ela chegou aqui, ó. Isso aqui é uma camada da Terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essas ondas que estão vindo, batem aqui e refletem. Isso é ondulatória, tá tranquilo. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E, de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. É assim. Qual que é o problema? Então, você fala, pô, então é simples, né? Eu vou passando o navio e vou descobrindo. Assim que descobriram a bacia de campos inteira, cara. Inteira é assim. Qual que é o problema do sal? Quando essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu. Só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande filtro, que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Os geofísicos da Petrobras, eu esqueci o nome dele, cara. Desculpa. Eu já conversei com ele várias vezes, esqueci agora. E ele escreveu até um livro contando a história do descoberto pré-sal. Que é legal. Ele já é aposentado hoje, tá? E eles desenvolveram uma técnica de análise de dados, usando inteligência artificial. Olha só que legal. Que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho e melhorar esse sinal pra caramba. E aí, quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. E aí, quando você olha a imagem, é lindíssimo. Então, que você tem a imagem, você tem o sal e embaixo você tem o petróleo ali depositado. As rochas, né? Mas, sacane, não tem outro método sem ser esse de bater a bolha? Não tem? Não tem. Não tem um tipo de raio-x? Isso é como se fosse um raio-x. É tipo um raio-x. Isso é como se fosse um raio-x. Coloca aí, Lene, pra gente, coloca assim, ó, sessão sísmica pré-sal. Escreve aí que eu vou mostrar o que é a radiografia da Terra. Como aparece. Como aparece e como que a gente vê que ali tem petróleo. O cara tem que entender muito pra... Tem que entender muito, cara. Essas micro-variações. E aí, por exemplo, falando de ser um cara concursado dentro da Petrobras, qual que é a grande vantagem também? A Petrobras, ela tem muitos e muitos cursos de especialização. Então, o cara que entra como geólogo, ele vai fazer curso no mundo inteiro, cara. Então, é um profissional de altíssimo nível pra poder descobrir aquilo ali. Porque é muito difícil mesmo o pré-sal. Então, era muito difícil. E eles desenvolveram essa técnica aí pra isso. E aí, encontraram o tal do pré-sal. É maior? A bacia do pré-sal é maior do que estava em cima? Muito maior. Muito maior? Aí que foi o grande lance. Na hora que você faz a conta da reserva, que a gente chama de reserva, né? A reserva é a quantidade de petróleo que tem ali. A reserva do pré-sal, ela é... Acho que é... Aí, ó. É isso aí. Isso aí é a radiografia da Terra. Tá vendo? Isso é a radiografia da Terra. Lá em cima, ó. A primeira faixinha azul é o fundo do mar. E depois vem as camadas. Ah, pessoal. Por que que tá colorido assim? Porque já tá interpretado pelo geofísico, tá? Entendi. E aí, você tá vendo que tem uma montanha ali, ó? É. Aquela montanha de sal. Aquela montanha azul e azul escuro depois. Isso. Aquela montanha de sal. Como que você sabe? Porque você tá vendo que não tem nada no meio? Sei. Quando não tem nada no meio é porque ali é um negócio que é homogêneo. Praticamente homogêneo. Ali é sal. E tá vendo embaixo que aparece alguma coisinha? É. Aquela faixinha azul embaixo de tudo, aquilo ali é a camada de pré-sal. É ali que tá o petróleo. O petróleo tá lá. É isso aí. Então a gente tem que chegar lá. A gente tá falando isso mais ou menos. Cara, nós estamos falando, os reservatórios do pré-sal, eles giram em torno de seis a sete quilômetros de profundidade. Cara, a gente tá furando isso. Fura isso. A Petrobras fura isso. E aí, qual foi? Mas isso contando a água ou... É. Você tem uns dois quilômetros de água, contando desde a superquície ali, né? Uns dois quilômetros de água e depois o resto uns cinco quilômetros do fundo do mar até o reservatório. Tá? Que incrível isso. Não, isso aí é incrível, cara. Você vê uma imagem dessa aí, isso aí eu vejo todo dia, cara. Isso aí é todo... O meu trabalho é ver isso aí. Eu vou dormir, eu fecho o olho e eu tô vendo isso aí. Mas numa resolução boa, né? Não, essa resolução aí já é uma das melhores que a gente tem. Ah, é? Não fica melhor que isso? Não fica melhor. Nossa, cara. Não tem um coloridinho já? Não fica, não fica. Essa aí é uma da... É um dado de alta... E aquela visão... Não sei se é de cima... É, aquilo ali é o... Porque o que acontece? À medida que você vai interpretando, que são essas linhas coloridas, o software que você usa vai montando aquele mapinha ali do lado. Como se fosse visto de cima. Como se fosse visto de cima pra ter uma ideia de como que é. Ah, pra onde vai essa... Isso. Cara, que incrível. Ciência é incrível, né? É incrível demais, cara. E aí qual que é o lance? O primeiro problema é você descobrir aquela linha azul lá embaixo de todas, que é você descobrir o petróleo. Descobriu. Aquilo podia não ter. Tem lugar que não vai ter isso. Então, poderia não ser petróleo. Aí como que eu sei que é petróleo ou não? Poderia ser o quê, por exemplo? Poderia ser uma rocha cheia d'água. Água, água. Água. Tá. Ou pode ser gás também. Qual a diferença? A diferença é que dependendo do custo pra perfurar um poço ali, o gás pode ser que ele não seja economicamente viável. Porque gás tem que ter muito. Mas como que eu sei isso antes de furar? Ah, então. Você tá vendo que tem esses sinais todos que você tá vendo aí? Você tá vendo que tem diferença. O sinal que você fala o quê? As ondinhas aí, né? Sei, sei, sei. Você tá vendo que tem uma que é mais fraca, uma que é mais forte e tal. Aí o que a gente faz? A gente faz uma análise muito mais detalhada pra saber se aquele sinal ali, ele é uma rocha que tá preenchida com água, com óleo ou com gás. Aí existem certas características que você estuda ali e você consegue ter essa certeza até um certo nível, tá? Que ali tem petróleo. Muito bem. Então a primeira coisa é essa. É achar aquilo ali. O pessoal da Petrobras foi lá e desenvolveu uma técnica pra isso. Isso é uma técnica que a gente fala in-house. A Petrobras desenvolveu, é um negócio deles, isso é o segredo de Estado, cara. É mesmo? Isso é segredo de Estado. Entendeu? Isso é segredo de Estado. Eu... Deve ter também espionagem. O pessoal tentando descobrir isso. Não tem, não? Muita gente tenta. Eu trabalhei um tempo, cara. Eu trabalhei um tempo analisando testemunhos do petróleo. O que é testemunho? Então o cara descobriu, nós vamos furar o primeiro poço ali. Quando fura o primeiro poço e tira as roxinhas, a gente chama de testemunho. Esse, pra quem não sabe, galera, é um dos dados mais estratégicos do país. Porque é a partir dessa roxinha que eu vou calcular qual é o volume de petróleo que tem ali. E esse volume de petróleo vai ditar muitas coisas. Eu trabalhei um tempo analisando testemunhos do pré-sal. Ali no Edize, que é o edifício sede da Petrobras. Trabalhava lá com dois petroleiros do meu lado. A gente trabalhava de madrugada e tudo. E a gente, cara, pra entrar na sala, pra trabalhar, nem celular você podia levar. Porque a gente mexia com um dado estratégico. Entendeu? Isso pode mudar a vida no país. A gente podia, eu podia sair dali e mudar a direção do país, entendeu? Claro. Eu podia falar, ó, pessoal, não tem nada ali. A bolsa, puf, desaba. Entendeu? Ou tem muita coisa ali. Aí a bolsa, olha só. E você pode mentir também, né? É, claro. E aí, o que que acontece? A gente trabalhava nesse lugar e ligava. Na época, a presidenta da Petrobras era... Eu trabalhei nesse setor aí, quando era a Graça Foster, era a presidente. A gente ligava pra ela, cara. O cara ligava pra ela. O petroleiro, não eu, né? Mas o petroleiro do meu lado ligava pra ela, pra falar, ó, tamo aqui com a rocha. A rocha deu tanto. Era 2 da manhã, 3 da manhã, não importava. A Graça Foster foi uma presidenta da Petrobras, que a característica dela era ser o workaholic. É. Então ela trabalhava. Cara, se tiver alguma coisa 2, 3 da manhã, pode me chamar. Então, descobrimos o petróleo, beleza? Aí o pré-sal tem um outro grande problema, cara. Isso que você falou que é o... Como chama? Testemunho? Testemunho. É a rocha. É uma rochinha. É uma rocha desse tamanho, assim, ó. E aí, você analisa o que tem nela. Você analisa, porque o que acontece é o seguinte, até eu perfurar, se tem ou não petróleo, é uma estimativa. É. É uma boa estimativa? É, é. Às vezes com 70, 80%. Mas tem 20% de chance de não ter. E esse poço vai bater lá onde eu falei pro cara, e ele vai trazer pra mim uma amostra de rocha, porque aí eu vou ter certeza. Com a rocha na mão... Aí não tem erro. Aí não tem erro. Ah, por isso você falou que é estratégico pra caramba. É estratégico. Imagina que eu escondo esse copo aqui. Passa um sinal aqui, você fala, cara, tem 70% de chance de ter um copo. Fura aqui, me traz o copo. Agora não tem erro, cara. Eu tô vendo a rocha aqui na minha mão. Entendi. Entendeu? E aí, vendo a rocha, quando a rocha tem petróleo, é uma das coisas mais bonitas que tem na minha área, logicamente, né? Vocês aí vão achar... Tem coisa mais bonita, viu? Tem coisa, né? Tem. Tem. Depende da área. Tem. Mas na geologia de petróleo, quando você pega uma rocha que tá com petróleo, é muito lindo, cara. Porque como que é? Porque você vê o petróleo nela, cara. E como que é visualmente? É escuro? É escurão, cara. Você tem a rocha em cima, uma branquinha, a outra aqui branquinha, e os poros da rocha todos cheios de óleo. E aí, na hora que você bate nisso, fala, acabou, cara. É tipo um souffler com... É tipo um soufflerzão. É um souffler, na verdade. É? Exatamente. Ele é aerado. É aerado, cheio de óleo dentro. E esfarela essa rocha ou não? Ela é firme? Ela é firme. Ela é firme. Ela é firme. E aí, quando a gente pega isso, é que a gente calcula a quantidade de petróleo que tem, a reserva e tudo mais. Então, muito bem. Descobri o petróleo, sei que tem. Aí vem a outra etapa que é terrível, que é perfurar. Exato. Porque eu tava falando pra você que o grande problema é furar o poço no sal. Porque naquela rocha de cima, você tá vendo que tem um monte de camadinha? Dá pra ver, né? Tá, dá. Então é tranquilo, cara. O que que acontece isso? É como se você colocasse um prego numa parede. Ela é firme. Essa rocha, ela é muito firme. Então, quando eu prego, o prego fica. Se eu tirar o prego, o buraco fica. É. O sal, não. O sal, ele é plástico, cara. Você tirou, ele se fecha. O sal desmorona, cara. E é nesse ponto que a Petrobras, cara, ela desenvolveu. Toda a tecnologia de perfuração no sal, cara. Eles apanharam durante anos. Esse negócio de entrar duro e sair meio mole. É. Você tá ligado? Tô ligado. Tá bom. Dá um desespero quando isso acontece. Né, Takane? Não sei não, cara. Você tá ligado? Não sei não. Não dá um desespero? O negócio vai sair de longe. Não, eu já aprendi. Eu aprendi a tecnologia. Parece aqueles cadarços, sabe? Que tá sem aquela pontadura que você tem que passar aqui pra colocar no buraco do tênis, assim. Aquelas linhas de costura, né? Não é uma coisa que você tentar jogar bilhaco com uma corda. Não dá, né, cara? Não dá. Não dá. Não dá. Não tá duro nem mole. Tá al dente, né? Sabe aquele macarrão al dente? Tá duro? Não tá. Mas também não tá mole. Não tá mal passado, né? E às vezes é pior, né? É pior al dente, né? Pô, porque um você desiste e o outro você tá bem. O al dente você fica naquela hora. É isso mesmo. E a tecnologia que os caras inventaram é pra... Por que que... Mas tudo bem. Não tem problema de você colocar, porque tem que colocar e tirar e aí... Então, por quê? Aí o que que acontece? Eles tiveram que desenvolver um negócio que a gente... Porque eu imaginei que quando entrou, tira toda a reserva e só levanta... Ah, não, não. Não é assim, não. Você vai furando o poço, né? O poço vai atravessando as rochas. Normalmente, nas camadas pós-sal, a gente tira aquela broca, depois desce um negócio que vai cimentar o poço, que a gente chama. Em volta, sim? É, em volta. Pra não desmoronar. Pra não desmoronar. Agora o sal, a Petrobras teve que desenvolver uma técnica que é de cimentação enquanto ela perfura. Cara... Então ela tinha que vir perfurando e cimentando. Porque na hora que ela tirasse a broca... Ao mesmo tempo. Porque senão ela tira e já... Já colapsa. Já colapsa, vai desabando. Cara, que treta! Treta, cara. Foram anos, cara. Anos. Um poço no pré-sal, cara, era um negócio caríssimo, caríssimo. Por isso que o pré-sal, no começo... Não sei se você vai lembrar das reportagens. Eu lembro. O pessoal falava assim... Ah, descobrimos o pré-sal, mas hoje não vale a pena explorar. É inviável. A grana pra explorar não compensava o tamanho da reserva. Porque um poço era muito caro. Então, os petroleiros lá, o pessoal da Petrobras, eles estudaram anos e desenvolveram toda a tecnologia pra criar uma maneira de perfurar o poço, dele ser barato e dele ser cimentado enquanto perfura, pra não ter esse problema de desabamento. Entendi. E aí fizeram isso, conseguiram. Hoje a gente explora aí o pré-sal. Na verdade, mais de 50% do petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal. Entendeu? Então, é um negócio muito interessante que a Petrobras conseguiu fazer, cara. Graças a essa galera aí que estudou lá, né? Então, a Petrobras tem essa vantagem muito grande. que você tá lá dentro, que é essa, cara. Primeiro, pra quem gosta, você vai trabalhar com tecnologia de ponta. Entendeu? Isso aí é tecnologia de ponta, cara. Isso é quase coisa espacial. É. Só que é pro fundo da Terra. É no mesmo nível. Então, você vai trabalhar com tecnologia de ponta. Você vai ter as melhores formações que você tem. Porque pra chegar nesse resultado aí, esse pessoal estudou muito. Estudou muito fora do país. E veio muito intercâmbio com gente de fora, gente daqui e tal. Entendeu? Porque o pré-sal... Sérgio, existe só pré-sal. Desculpa se foi de outra pergunta, mas é só no mar ou debaixo da Terra, no continente, pode ter pré-sal? Pode ter. Sabe a Arábia Saudita? Sei. É pré-sal. E é muito profundo também? Não. Aí é que é a vantagem da Arábia Saudita. Que o deles é rasinho, cara. O deles, você cavou o jardim da sua casa, achou que tá lá. O pré-sal brasileiro é exatamente o mesmo da Arábia Saudita. Só que aqui, a camada tá a 7 quilômetros. Lá, a camada tá quase aflorando. Na verdade, lá você anda e vê aquela rocha que eu falei, estromatólito. Você vê a rocha. Aqui a gente... Exposta? Exposta. Nossa. Exposta. Então, você fura um pouquinho ali e já achou. Essa é a grande vantagem da Arábia Saudita. Então, isso aí é muito legal, cara. Isso aí é a história do pré-sal brasileiro. Hoje tá muito desenvolvido. Hoje tá com... Produzindo tal... Aí tem que olhar aí a produção. Ultimamente eu não tenho visto, mas deve tá com mais de 52... Deve tá com 52, 53% vendo pré-sal hoje. O resto ainda é da Bacia de Campos, Bacia de Santos, né? Aí tem toda a divisão aí do petróleo brasileiro. Mas é muito legal e toda a tecnologia que os caras desenvolveram pra chegar, pra descobrir foi uma e pra perfurar que foi outra. Então, foram grandes avanços aí que a gente teve nesses últimos anos. Tchau, tchau.